Fatos do TXMB 15 e 19 galera, segunda-feira, dia Mike maravilhoso, tempo querendo chover e chove, deixa de chuva pra nós que é bom, migão. Ele falou que esse caminhão meu é o pau da mula, né? Aí eu falei, não, então eu vou ter que tomar esse trem direito, vou ter que pegar a riata lá em casa, porque é mula mesmo. Ela quer limpar, que não vai, e tem hora que ela quer ir demais, eu vou ter que administrar a toada mesmo. Aí, como é que ela está agora? Eu vou falar com você aí, ó. Agora ficou só o ouro aí, tá bom? Agora, ela até mudou a toada agora. Entendeu? Aí, ó. O baiano vai ali nos contos ali, na dianteira, pole position. Aí ele vai na frente, que o ID está mais regrado, tá bom? Aí qualquer coisa, nós juntamos a mula atrás e dá uma lupa a ele. Fui timba, perigoso, muito devagarote. É isso aí, galera. Positiva e operante, hein? Bora, Carregana aqui, subindo o topzinho. A tela está ligada, companheira. Subindo aqui o tal de caíneiro, amigão. Eu queria comentar, galera, comentar aqui, vou subir mesmo. Quer deixar uns canais aí que eu gosto. Entendeu? As pessoas aí que a gente vai familiarizar, né? Faz humilde, bom de conversa, um canal que tem conteúdo bacana. Entendeu? É um canal aí do meu amigo, é o Vanderlei, né? Positiva. Vanderlei Ribeiro, homem do 711. É um homem que nunca entrou dentro do 711. Tá bom? Ele está na luta aí igual nós, autônomo. Também tem o canal do Jotinha, né? O canal do Jotinha aqui de Betim. Jotinha, Jotimix. Graças a Deus, Deus está provendo aí um trabalho para ele aí. Só tem fé. O canal aí do nosso parceiro Vamos Pra Frente. Companheiro João Paulo. O canal dele é muito bacana ali também. Um homem que tem a manha, viu? O homem fez um para-xó que eu fiquei doido. Papou no roivo. Bem, Deus do lado também vai confidenciar aí pra ele aí. Uma carreta, um agregamento aí. Então pode apavorar, senão vai, faz coisa que arrepende depois. Depois, afinal, a mão de Deus Cristo. Ô, companheira. Ó, a moça aqui, arrumadinha. Ó, o safão aí. Ó, ali gosta, ó. Ó, então, galera. Os canais que eu mais indico é esse. Tem o meu colega lá do São Gotado, lá o Júnior. O Júnior, acho que é o sonho não termina. O sonho é enorme. Eu sou muito demais pra gravar. Mas é esse mesmo, o Júnior, o Júnior. Lá do São Gotado. Tá uns canais assim que eu mais gosto, pessoas que eu mais identifico. Tem uns outros canais aí. Eu tô falhando a memória aqui agora. Mas tem... Tem um dos primeiros canais que eu gostava muito assistindo. Também cheguei com o caminhão. É o Paraná Getúlio. Entendeu? O canal do Beto também eu gosto. Do meninão. Do meninão que eu gosto demais. Do menino do bitrem. Então, galera, é... Graças a Deus, hoje em dia com essas tecnologias, a gente... Esse canal veio ajudar mesmo. Antigamente o cara... O cara não tinha esses recursos, não tinha... Como saber, nem na teoria, né? Pegava ali um negócio no peito e rasgava mesmo. Mas hoje, graças a Deus, a gente já tem uma base. Que a gente não chega totalmente cru no trecho, né? Igual o meu canal mesmo aí. É dedicado a galera aí que tá começando. Principalmente na área do All-Tourable, né? Que é a área que eu mais estou pisando agora. Agora que eu... Vim trabalhando aqui pro cara aqui, mas não é fechado nem nada. Aí, fé em Deus, pouco prazo, a gente já vai estar no caminhãozinho nosso. Fazendo uns vídeos aí, se for da vontade de Deus, né, não? E, ó, com o tema, beleza aí, cara? É, Minas, que é um lugar bonito aqui também, viu? Então é isso aí, galera. Mas eu vou lembrar dos canais, eu vou anotar. Tem mais canal, não acabou, não. Eu vou anotar que fica mais fácil. Bacana, galera? Eu ainda não tomei vergonha na cara, vou comprar o suporte. Mas eu vou comprar. Hoje é segunda, vou ver. Se eu parar hoje, eu vou comprar hoje mesmo. Beleza, galera? É isso aí.